Buracos negros. Um, o que é? Um buraco negro é um objeto astronômico com uma atração gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. A superfície, de um buraco negro, chamada de horizonte de eventos, define o limite onde a velocidade necessária para escapar excede a velocidade da luz, que é o limite de velocidade do cosmos. A matéria e a radiação caem, mas não podem sair. Duas classes principais de buracos negros foram extensivamente observadas. Buracos negros de massa estelar com três a dezenas de vezes a massa do Sol estão espalhados por toda a nossa galáxia via Láctea, enquanto monstros supermassivos pesando de 100 mil a bilhões de massas solares são encontrados nos centros da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa. Os astrônomos há muito suspeitavam de uma classe intermediária chamada buracos negros de massa intermediária, pesando de 100 a mais de 10 mil massas solares. Embora um punhado de candidatos tenha sido identificado com evidências indiretas, o exemplo mais convincente até o momento veio em 21 de maio de 2019, quando o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, LIGO, da National Science Foundation, localizado em Livingston, Louisiana, Ian Ford, Washington, detectou ondas gravitacionais de uma fusão de dois buracos negros de massa estelar. Este evento, apelidado de GW190521, resultou em um buraco negro pesando 142 sóis. Um buraco negro de massa estelar se forma quando uma estrela com mais de 20 massas solares esgota o combustível nuclear em seu núcleo e colapsa sob seu próprio peso. O colapso desencadeia uma explosão de supernova que explode as camadas externas da estrela. Mas se o núcleo esmagado contiver cerca de 3 vezes a massa do Sol, nenhuma força conhecida pode impedir seu colapso em um buraco negro. A origem dos buracos negros supermassivos é pouco compreendida, mas sabemos que eles existem desde os primeiros dias da vida de uma galáxia. 2. Após nascer. Uma vez nascidos, os buracos negros podem crescer acumulando matéria que cai neles, incluindo gás retirado de estrelas vizinhas e até mesmo outros buracos negros. Em 2019, astrônomos usando o Event Horizon Telescope, EHT, uma colaboração internacional que ligou em rede 8 radiotelescópios terrestres em um único prato do tamanho da Terra a capturar uma imagem de um buraco negro pela primeira vez. Aparece com um círculo escuro recortado por um disco em órbita de matéria quente e brilhante. O buraco negro supermassivo está localizado no coração de uma galáxia chamada M87, localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância, e pesa mais de 6 bilhões de massas solares. Seu horizonte de eventos se estende tanto que pode abranger grande parte do nosso sistema solar até muito além dos planetas. 3, sua importância. Outra importante descoberta relacionada aos buracos negros ocorreu em 2015, quando os cientistas detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo previstas um século antes pela teoria geral da relatividade de Albert Einstein. O LIGO detectou as ondas de um evento chamado GW150914, onde dois buracos negros em órbita se espiralaram um no outro e se fundiram há 1,3 bilhão de anos. Desde então, o LIGO e outras instalações observaram inúmeras fusões de buracos negros através das ondas gravitacionais que produzem. Esses são métodos novos e empolgantes, mas os astrônomos estudam buracos negros através das várias formas de luz que emitem há décadas. Embora a luz não possa escapar do horizonte de eventos de um buraco negro, as enormes forças de maré em sua vizinhança fazem com que a matéria próxima aqueça até milhões de graus e emita ondas de rádio e raios-x. Parte do material que orbita ainda mais perto do horizonte de eventos pode ser arremessado, formando jatos de partículas que se movem perto da velocidade da luz que emitem rádio, raios-x e raios-gamma. Jatos de buracos negros supermassivos podem se estender por centenas de milhares de anos-luz no espaço. Pesquisa, Vitor Hugo Lizardi Leonard. Olá amigos, se você gostou não esqueça de deixar like e se inscrever no canal Fortaleça Nosso Trabalho, é muito importante, para ampliar o canal. Conto contigo, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.